Boa Regis, mas se a cobrança chegar Tu vai escutar, opa lalá, opa lalá Remédio pra talarico é bala Eu tenho no pente o que te assusta Quinze na goiaba e uma na agulha, brecha no caminho é problema na sear Proibidão, o BG que domina é tentar comigo, o sangue vai jorrar Sem abaixar a cabeça pra comédia, mas sei que recua não é marcar Esses emissos que citam meu nome por mídia são tudo puta mal comida Toda vez que via abaixa a cabeça, se fica de marro, o trem passa por cima Você é engraçado, sabe do passado e mesmo assim quer passar perna em bandido Tiro pro alto quando o BG passa, se pula no bloco tu fica fudido Eu avisei que ele era safado e seus nomes que estarem tão arrependidos Deputada é tudo puta do estado, aceita que agora tem um cuzão falido Mas se a cobrança chegar, tu vai escutar os palalá no rajadão do... Duas linhas, telefone, bomba, negociações com o velho branco A vanderia no jogo de ronda, mantendo zero reais no banco Moto buzinando na minha porta, porém eu não pedi nada A cara da troia armada, pula, vai ouvir a quadrada Foi assim que vários, vários se perde na ilusão de um dia ser melhor que ontem Eu não perco o passo, penso à frente do tempo pra poder ser bem recompensado Com 12 anos, criança um revoltado pra mídia, ele era o menor infrator Tinha o sustento da vida do crime pra sustentar a casa que o pá abandonou Acostumou a se camuflar na selva, ó diferente essa situação Levanta a bandeira do 157, estampa no peito que é proibidão Nós somos 40, escuto o barulhão Tropa do complexo é um problema, papel e caneta é minha munição A tropa dentro de um carro bicho, dinheiro de nada separa os bifo Nossa vida é putaria e dinheiro, e tem comédia que digo que eu vivo Deus me brinda, a vida do crime não é opção Nós é relíquia, respeito essa porra, muita saudade dos nossos irmãos A fé me guia, grana multiplica, todas minhas escolhas foram em prol da minha família Jesus me brinda, Deus que nos vigia, noite vira dia, papo de guerrilha Só peço proteção ao paizão Desperta a curiosidade, o mistério da vida de um menor de gueto Não é possível que seja tão fácil, do jeito que eu faço não tem um segredo Eu gosto dessa vagabunda que ela nem pergunta como que eu faço dinheiro Anda falando de mim pelas costas, porque de onde eu tô, juro não te vejo Mas não escuta a história de quem não foca, sobra tempo pra fofoca Na hora do troca, nós vê que pode parar de lorota, na escola tera loca Que o Pedri fuma de droga, tu não tá lucrando em um mês Mas se a cobrança chegar, tu vai escutar os palalá no rajadão Você vai seguir vários, vários cibers Na ilusão de um dia de ser melhor que ontem Eu não perco o passo, penso a frente do tempo Pra poder ser bem recompensado Boa dia, mas se a cobrança chegar, tu vai escutar os palalá, os palalá Na hora do troca, tem que ir embora